Hoje vamos ir mais fundo em Deus, vamos mergulhar na sua santa presença, queridos, agora é hora do nosso devocional, hora de falarmos com o nosso Deus. Então feche seus olhos por este momento e declare essa adoração ao Senhor, tenha certeza que você vai mergulhar mais fundo hoje. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Queremos ir mais fundo neste dia, Senhor, te encontrar na intimidade, num lugar secreto, em nome de Jesus. Amém?